Gente, liguei a câmera porque tá acontecendo algo muito estranho com a Lara. Quero mostrar pra vocês, essa daqui é a câmera do quarto dela. Não sei se vocês estão percebendo, mas essa daqui é ela. Faz mais ou menos uma hora que eu coloquei ela pra dormir. E olha isso. Pra mim, assim, ela já tava dormindo, entendeu? E aí ela levantou e tá mexendo no celular. Olha isso. Pera, ela tá falando com alguém. Olha isso. Pera, deixa eu aumentar pra ver se eu consigo ouvir. Ela tá conversando com alguém. Gente, é essa hora da noite. Tá muito tarde. Pera, que eu vou lá na porta do quarto dela pra tentar ver, ouvir com quem que ela tá falando. Olha que absurdo. Eu só tenho que ir em silêncio porque se ela ouvir, ela vai parar, hein? Pera. Silêncio total. Tá. O Leandro tá aqui comigo. Pera. O Leandro dormiu a tarde inteira e agora não quer dormir. Espera. Olha, ela tá falando. Deixa eu ver se ela escutou. Gente, com quem que ela tá falando nessa hora da noite? Ai, não consigo escutar. Tem que ir lá em cima. Pera. É impossível ouvir. É impossível ouvir. É impossível. Pior que o Giovanni tá estudando. E ele não pode ficar com o Leandro. Eu vou ter que esperar, entendeu? Vou ficar olhando a câmera e tentar escutar aqui mesmo. Pera, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Ela continua olhando pro celular. Gente, não é possível. Aquela hora tá fazendo isso. Ela já sabe que ela pode usar o celular só 30 minutos por dia. E eu deixei o celular lá porque ele desperta pra ela, né? Acordar pra ela ir pra escola sozinha. E olha isso. Tá olhando um monte o celular. Que absurdo. Pera. Agora ela parou. Colocou o celular de lado. Parece que vai dormir de novo. Ai, gente. Agora eu tô entendendo por que que a professora me ligou. Deixa eu contar a história pra vocês. É o seguinte, a professora dela mandou uma mensagem no caderno dela, escrito, que precisava falar comigo. Daí eu fiquei, né? Fiquei tranquila, assim, porque a Lara, ela é muito estudiosa. Ela, tipo, se comporta muito bem na escola. Só no comecinho que ela tava conversando demais com uma das amigas dela. E aí, ela, né? Acabava que não presteava atenção. Mas depois que eu conversei com ela, tudo expliquei pra ela que se ela ficasse conversando, ela não ia conseguir aprender, tudo. Ela entendeu. E aí ela parou. Então, tava tudo bem na escola. Então, eu não fiquei preocupada com esse recado que a professora deixou. Mas, gente. Aí, nem deu tempo de eu ir lá na escola. A professora dela me ligou. E falou. Olha o absurdo. Falou que a Lara está cochilando na sala de aula. Como assim ela tá cochilando, gente? Ela dorme super cedo. Eu pensei. Ela dorme super cedo. O que aconteceu? Aí, agora eu fui monitorar pra ver se ela realmente tava dormindo. E ela tá fazendo isso. E o pior. Eu, tipo, busquei ontem também na câmera. Porque fica registrado, né? Tem um lugar aqui. Não vou se mostrar pra vocês. Mas tem um lugar onde fica registrado todas, né? As imagens de dias anteriores. E ela fez a mesma coisa ontem. E foi praticamente no mesmo horário. Muito bizarro isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar dias anteriores. Tipo, vou buscar o máximo que eu conseguir. A professora disse que faz mais ou menos uma semana e meia que isso tá acontecendo. Então, eu vou buscar pra eu ver se isso já tá acontecendo há mais tempo. Seguinte. Faz mais ou menos duas horas que ela tá dormindo. Eu fiquei monitorando. E ela realmente não levantou mais. Eu só vou lá pra eu ter certeza que ela não tá me enganando, entendeu? Mas eu tô achando estranho porque a Lara nunca mente e ela nunca engana. É muito, muito bizarro isso que tá acontecendo. Mas vamos lá. Só pra eu comprovar. Seguinte, eu conversei com o Gil. A gente vai dormir. Não vai acordar ela agora. E a gente vai conversar com ela amanhã cedo, na hora do café. Pra ver se a gente consegue descobrir o que tá acontecendo. E se ela não contar pra gente... Deixa eu acender ela daqui de manhã, pra vocês me virem direito. Se ela não contar pra gente o que tá acontecendo, a gente vai deixar até a noite de amanhã e vai pegar ela no flagra, entendeu? Assim que ela levantar, a gente vai lá no quarto dela e vai, tipo, pra ela não ter como dizer, ah, não, não fiz nada, não. Apesar de que a câmera sempre, né, vai ter prova ali mostrando. Mas é isso, eu vou dormir e eu volto a filmar amanhã cedo. Até amanhã. Bom dia, pessoal. Já estou aqui com a Larinha. Bom dia, filha. Bom dia. Tudo bem? Você dormiu bem? Deixa eu te perguntar uma coisa, Larinha. O quê? Como que tá na escola? Ah, tá tudo bem, não é nada. Tá tudo bem, não é nada? Você tá estudando bem? Você tá conseguindo entender tudo? O que a professora fala? Sim. Tá? E deixa eu te fazer uma última pergunta pra você tomar seu cafezinho. De vez em quando você sente sono na escola? Sim, às vezes. É, mas é bem pouquinho ou é muito? Um pouquinho. Só um pouquinho? Hum, você sabe por que você tá sentindo esse sono? Não. Não? Tá. Então tá bom. Toma seu cafezinho. Miam, miam. E você tem que ir pra escola daqui a pouquinho, tá bom? Seguinte, deu o horário de novo. A gente vai monitorar juntos. E se acontecer... Ai, meu Deus. Eu vou ter que subir lá. E realmente... Ai, eu tô desesperada, gente. Não sei o que eu faço. Ó, tá deitada, entendeu? Dormindo. Ah, não acredito. Tá levantando. Ai, você tá brincando comigo, Lara. Olha lá a luz do celular, gente. É como se alguém tivesse realmente mandando mensagem pra ela. Por que que tá piscando desse jeito? Tô vendo isso? Agora parou. Tá brincando comigo. Que ela tá de novo no celular. É o mesmo horário de ontem. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. E olha, parece que ela tá escrevendo, realmente. Vamos tentar escutar. Espera. Eu queria ouvir com quem ela tá falando. Ó. Ó. Ela tá falando. Fofinho, fofinho. O que que é isso? Vixe, pior que ela acordou o Lian. Tô escutando, Lian? Ah, meu Deus. Não acredito nisso. Ela falou papis. Não, ela tá mandando mensagem pro pai dela. Não é possível, gente. Gente, por que que a Lara tá fazendo isso? Ela tá mandando outra, ó. Ah, eu... Peraí que eu vou pedir pro Giovanni lá buscar o Lian. Pera. Gente, ela tá mandando mensagem uma atrás da outra. Ela não para. Olha isso, ó. Continua. O Lian foi lá em cima. O Lian... O Giovanni foi lá em cima. Pra ficar com o Lian. E aí eu pedi pra ele parar na porta dela. Pra ver se ele consegue ouvir direito. Tá vendo? Tá mensagem chegando. E tem alguém falando. Respondendo ela. Tá vendo essa claridade que aparece no rosto dela? Não sei se vocês conseguem ver. Eu tô vendo. Lá, lá. Escuta. Falando que ama muito, muito, muito. Eu vou lá em cima. Vou pegar o celular dela. Vou ver pra quem que ela tá escrevendo. E vou dar uma bronca nela, entendeu? Porque a gente já combinou que o celular é pra ela usar apenas durante o dia. E meia hora. Vamos lá comigo. Ai, gente. Como é ruim isso. E eu realmente achei que ela já tinha... Tipo, entendido o que faz mal pra ela. Que ela precisa descansar pra estar bem na escola, entendeu? E eu acho que ela não entendeu. Fazendo isso é porque ela não entendeu, né? Eu parei aqui porque ela tava guardando o celular. E olha isso. Ela dormiu de novo. Gente. Olha isso. Ela tá sonhando, gente. É isso que tá acontecendo. Não é? Ela tá fazendo isso tudo dormindo. Não acredito nisso. Caraca, meu. Não acredito que a minha filha é sonâmbula. Como vocês puderam ver, a Larinha não estava fazendo coisas que não deveria. E eu fiquei muito feliz. É só algo que tá acontecendo com ela mesmo de sonambulismo. E coloquem aí nos comentários se vocês conhecem alguém que é sonâmbulo. Tá bom? Que eu quero saber. E dá muito like pra gente fazer outros vídeos e mostrar a Larinha sonâmbula à noite. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo aqui no canal Larinha e Família. Tchau.